Música Estamos na cidade de Cuiabá, vamos entrevistar mais uma empresária no segmento de contabilidade, ninguém menos que ela e Branisso. Ela não é do Mato Grosso e hoje ela é à frente da Branisso Campus, contábil e assessoria fiscal. Uma empresa que está há quatro anos no mercado, mas lembrando que ela está há oito anos trabalhando já no setor, senão que ela tem quatro anos de experiência e mais quatro com a sua empresa. Então são oito anos de trabalho e um trabalho de altíssimo nível. Vai participar do projeto porque várias pessoas, que não só cliente, porque ela faz um trabalho diferenciado. Hélio, uma satisfação imensa entrevistar alguém que tem feito um trabalho diferenciado. Nós entrevistamos várias pessoas e o seu nome foi citado com muito carinho e muito respeito. Como você recebe a notícia e qual seria esse segredo? Bom dia! Bom dia! Eu fico muito agradecida por essa indicação dos clientes, que eu acho que o trabalho tem que ser voltado à parte de respeito ao cliente e qualidade também na prestação de serviço. Não adianta você ter várias empresas e não prestar um serviço de qualidade, porque a contabilidade tem que sair da parte que o contador fica só dentro do escritório. Tem que atender a parte do cliente, às vezes também se tornando até quase um psicólogo do cliente. Então isso estreita lá, trazendo um trabalho melhor em relação cliente e contabilidade. Eu gostei muito de Cuiabá ser escolhida como uma capital sede dos Jogos e eu acho que o Mato Grosso tem um potencial muito grande para turismo. Ele é um estado lindo. Eu já fui em vários pontos e várias vezes nesses locais. Então o mundo tem que conhecer o Mato Grosso. O meu intuito é melhorar ainda mais a questão de qualidade de serviços e conseguir também outros clientes, preservando sempre a qualidade, que é o norteio, o escritório. Qualidade e respeito ao cliente. É no geral. O cliente a gente não tem um perfil específico. A gente trabalha com qualquer tipo de cliente. Desde pessoal rural, produtor rural, pessoa física, autônomo, pessoa jurídica, indústria, comércio, prestação de serviços, tudo o que for relacionado à contabilidade, a gente... A gente faz perícia também, auditoria também, entre tudo, tudo que for ramo de contabilidade, a gente presta serviço. Eu agradeço a todos que estão comigo nessa caminhada, porque cada um sabe o quanto que a gente está trabalhando para manter essa qualidade, o respeito, a relação cliente-contador. A gente vem lutando muito pela classe para tirar essa visão do que o empresário tem, que o contador é apenas uma despesa a mais na empresa. Então, eu agradeço todos aqueles, os clientes que me indicaram e todos aqueles que estão com a gente para continuar sempre nessa caminhada. Bom, entrevistamos aqui a Branice Campos, que é a contabilidade. Entrevistamos a Elie Branice. Elie, foi um prazer entrevistar você, Mato Grossense, gerando divisa para o estado de Mato Grosso, que é difícil entrevistar um empresário de Mato Grossense. Sem dúvida nenhuma, você e sua equipe é a gente que faz. Vem para Branice Campos! Música Música Música